Michel, me deixa maravilhosa, tá? Tem que pegar o botão milagre. Olá, pequeno gafanhoto. Essa é a 14ª aula do seu curso de Marketing Digital. Eu sou Lisane Monteiro. O meu nome é Gustavo Guanabara. Ó, invertemos o negócio. Invertemos a... Vocês querem falar, eu sou Lisane Monteiro, eu sou sua professora. Ah, é? Eu sou Lisane Monteiro e eu sou a sua professora. Não, nem tanto, né? O professor é só... Não, tá estudando, tá estudando. Não, não, não pra ser professora. A Lisane, assim, é engraçado, Lisane, antes de a gente começar a 14ª aula, teve gente que falou assim, ah, mas é só um bate-papo. É um blá, blá, blá. É um bate-papo. É. A ideia é que eu consiga bater papo com a Lisane e ela traga todo o conteúdo, toda a experiência dela, sabe? As pessoas, assim, claro, quando eu tô sozinho, Lili, eu tenho que usar slide, eu tenho que complementar, porque eu tenho que conversar com você. Vira uma aula, há dois só. Eu falo, você ouve. Então, a ilustração é importante. Com a Lisane aqui, a ilustração é a nossa conversa. Assim como a gente tá falando de formato de conteúdo, aulas têm conteúdo, formatos diferentes. Formatos diferentes, né? Exatamente. Então, assim, é uma conversa, é um blá, blá, blá? É um blá, blá, blá de duas pessoas que estão no mercado e estão contando o seu conhecimento, a sua experiência. Eu nunca categorizaria como um blá, 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 porque blá, blá, blá pra mim é eu jogar a conversa fora e falar uma coisa sem sentido. Não tem blá, blá, blá de conteúdo? Não, não, imagina, jamais. Você ficou ofendido? Deu, de forma... As pessoas... Não, assim, vários chegaram e falaram assim, ah, eu achei que com os slides fica melhor e não sei o quê. Assim, opinião... Eu também recebi feedback. Eu recebi feedback que a aula tava muito longa. Aí, realmente, isso é uma coisa que a gente pode... Isso a gente consegue resolver. Consegue aproveitar, né? Exato. E melhorar, mas... A gente tentou trazer o maior número de experiências nas outras aulas e a gente trouxe aqui de novo. Vamos falar a verdade? Ah, fala a verdade. O problema é que você fala demais. É verdade, sozinho. E eu falo demais também. É. Aí a gente falou demais. Exatamente. Não, mentira, gente. A gente fala muito. A gente tá falando aqui há horas. Vamos contar que eu te expulsei da sala? Vamos embora. Conta. Eu trabalhava, né? Eu sempre trabalhei no marketing, né? Eu cheguei um pouco depois da Lisane. Lisane chegou um pouquinho antes de mim na Rússia. Foi, alguns meses. Alguns meses antes. E aí a gente começa a trabalhar e a gente é amigo. Então eu já chego, converso com ela, bato papo, não sei o que, blá, blá, blá. E aí ela tava vendo a produtividade dela às vezes. Ela não conseguia fazer as coisas. Ela me expulsou. Só que junto comigo foi a minha equipe toda. Na época era a Iná e Ramon, que tá ali trabalhando ali no cantinho. Nós fomos expulsos do marketing. Vê se isso pode. Ele fala muito. Eu não consigo trabalhar com ele falando do meu lado. Aí eu mandei ele pra outra sala. É verdade. Ele tá ofendido até hoje. Depois ela ficou triste, ficou sofrendo e chamou de volta. Aí chegou a minha hora de não ir. Mentira, você voltou. Voltei, veio o cachorro. Você não vale nada. Sou um vira-lata. E o que a gente veio dar pras pessoas aqui? Hoje a gente veio falar 10 dicas de como fazer marketing digital. Exatamente. São só essas 10 dicas, Lisane, que existem? Não, tem muitas dicas. A gente sentou. Na verdade a gente nem sentou. Eu falei com a Lisane e falei, Lisane, nem sentou. Tipo, a gente escreveu isso em pé. A gente escreveu em pé, né? Eu falei, Lisane, vamos fazer um vídeo dando dicas, assim, enumeradas. 1, 2, 3 e 10 é um bom número. A galera gosta do número 10. A gente vai ver que isso é até uma estratégia de conteúdo. Mas a gente tá fazendo esse vídeo pra dar 10 dicas de marketing de conteúdo pra vocês. Então assim, a gente já falou muito de marketing de conteúdo. No início eu falei sozinho. Nas últimas duas aulas veio Lisane pra me dar uma mão. E agora nessa última de marketing de conteúdo especificamente, se por acaso surgiu alguma dúvida, a gente pode vir aqui e gravar uma outra aula. Até porque é uma parte do marketing que é muito rica, né? Então realmente não daria pra falar tudo que a gente pode fazer de conteúdo, né? É. Até por isso que a gente indicou o livro Marketing de Conteúdo, que ali tem um trabalho muito vasto e muito legal. Exatamente. Então assim, tenta anotar essas 10 dicas, mas sempre que você ficar na dúvida, volta aqui e assiste esse vídeo. Esse vídeo também é muito bom pra compartilhar com as pessoas, talvez não conheçam o curso em vídeo. E aí você vai lá compartilhando na sua rede social e fala assim, ó, essas aqui são 10 dicas pra você produzir um conteúdo de qualidade. E não é só produzir não, né, Lilia? A gente vai falar sobre divulgação. Sobre estratégia, objetivo. Beleza? Então esse vídeo tá caprichado. A gente dessa vez vai se controlar pra falar um pouco menos. Vamos falar menos. A aula vai ter 4 minutos. Mentira, não vai dizer assim também. Mas a gente vai falar um pouquinho menos. Então nós vamos falar as 10 dicas. A primeira dica que a gente veio dar aqui é a número 1 de todas, é tenha o seu objetivo bem definido. O que seria o objetivo de uma estratégia, de uma campanha de marketing de conteúdo? Eu acho que o objetivo mais óbvio é você vender. Mas existem variações de como você vai fazer essa venda. Então o objetivo pode ser jogar o usuário pra uma loja, ou pode ser capturar aquele lead e você pegar o contato dele pra ir trabalhando a venda. Enfim, há diversos tipos de objetivos. O que a gente pensa logo de cara é vender. Vender. Mas e se o cara não estiver vendendo? Pois é, se ele quiser ter seguidor, se ele quiser... Assim, like. Número de like nunca é um objetivo. Não, é um objetivo pobre, né? É um objetivo... Fútil. É fútil. Porque assim, e eu conheço, Lisânio, conheço vários casos. Ah, mas eu fiz a postagem de lá e deu 5 mil curtidas. E você faz o que com essas 5 mil curtidas? Tá. Transforma isso em quê? Sabe? Então... Mas se você capturou 5 mil leads, aí você tem uma lista de e-mail de 5 mil pessoas. Exatamente. Que você pode saber quem ela é e trabalhar aquela venda, aquele cliente. Dentro dessa dica, eu vou dar uma mini dica ali dentro. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Mas não se faz campanha em redes sociais sem tentar capturar leads. Sim. Né? Pegar o nome e o endereço. É desviar aquela pessoa pra sua página. Exatamente. Pra você poder conhecer ela e ter informações sobre ela e ela conhecer você. E aí vem aquele negócio. O Facebook vai te dar os leads? Não vai te dar. Ele não dá o contato da pessoa. Então cuidado. Você pode estar gastando uma grana aí no Facebook e ele não tá te dando os contatos das pessoas. Ele só tá dizendo assim, ó... Mostrei pra X pessoas. Mostrei pra 20 mil pessoas. Você tem o endereço dessas pessoas? Você tem o telefone dessa pessoa? Você sabe quem são essas 20 mil pessoas? Então, abre o olho e essa pode fazer parte do seu objetivo. Então, objetivos. O mais fácil, vender. Vender. Mas pode ser capturar leads, pode ser branding. Pode ser marca. O que que seria branding? Seria você fortalecer a visibilidade da sua marca. Por exemplo, a gente fazer uma ação de branding da Hostnet. Geralmente, sei lá, um trabalho social. A gente fazia muito na época do... Artista de rua. Artistas de rua. Era um trabalho de marca. Era um trabalho de marca. O que que era o artista de rua? Eram artistas... Pessoas que se apresentavam na rua e elas tinham uma página na internet pra divulgar a sua arte. Exatamente. E aí, a Hostnet entrava como patrocinadora, os artistas iam lá, tinham sua página, forneciam conteúdo e isso era uma ação de branding. E isso gerava contratos de trabalho pros artistas. Ou seja, o objetivo pra Hostnet era marca e o objetivo pro artista era gerar contrato de trabalho, apresentação. Beleza. Então, assim... E aí, eu vou até deixar um parênteses aqui. Talvez o objetivo do cara seja like. A gente não tá aqui pra julgar ele. Eu estou achando que número de likes não é um bom objetivo. Mas, se pro seu caso é número de likes, aí manda ver. O importante é que você, nessa primeira dica, traça o seu objetivo. Anota, né, Lili? Faz uma lista. Exatamente. Vê o que você precisa. Olha, quando eu botar, sei lá, 500 reais que seja nessa campanha, esses 500 reais tem que se transformar em quê? Se for assim, ah, tô com 500 reais sobrando e quero jogar fora, faz qualquer coisa. Você, quando investe numa campanha, você quer ter um retorno daquele dinheiro, né? Exato. Então, você tem que... E não necessariamente você investe 500 reais e quer 500 reais de volta. Talvez você possa ter mais. Talvez, por exemplo, investimento de branding, normalmente você... Assim, como resultado imediato, não é o retorno do seu dinheiro. Não é a venda, mas é a sua reputação que você está trabalhando. A sua imagem. A médio e longo prazo. Reconhecimento. Top of mind, de você ser a primeira marca lembrada em determinado segmento. Sim, é importante. Por exemplo, quando se fala em... Refrigerante. Falou em refrigerante. Qual é o refrigerante que vem à sua mente? Quando você fala de carro. Qual é a marca de carro que vem à sua mente? Provavelmente, a empresa que fez isso fez uma ótima campanha de marketing para que ela conseguisse chegar. E o que essa marca fez para que ela seja top of mind na sua cabeça? Então, isso é... Quanto ela gastou? Foi uma grana. Provavelmente, uma grana preta. Então, essa é a nossa primeira dica. Tenha objetivo. E está ligado justamente com a segunda dica, que é trace bem uma estratégia. Exatamente. Que você sair escrevendo e produzindo conteúdo aleatoriamente, não garante que você vai ter um resultado positivo. Então, você tem que traçar uma estratégia para começar a escrever sobre determinado assunto. A trabalhar para o seu objetivo. Exatamente. Então, assim, estratégia e objetivo estão tão perto que as pessoas, às vezes, confundem com sinônimos. A gente até desenvolveu sobre onde começava um e onde terminava o outro, né? Às vezes, é difícil. Por exemplo, objetivo é onde você quer chegar. Estratégia é o que você vai fazer para chegar. Então, tenta fazer. Eu quero ter um milhão de amigos. Eu quero chegar... Você já tem. Você tem 400 mil. É, o objetivo é só uma estratégia de marketing. Não, não. Um milhão. Não, a gente tem um milhão, não. A gente tem quase 500 mil. Então, vamos repetir. Você quer ter... Eu quero ter um milhão de amigos. Então, você já tem 400 mil alunos. Está chegando perto. Falta só mais um pouquinho. Não é esse o objetivo. Assim, no curso em vídeo, nunca foi um objetivo chegar a um milhão. Não era nem objetivo chegar a 100 mil. A gente nunca imaginou que fosse chegar a 100 mil inscritos. O objetivo é outro. Quando você disponibilizou a sua primeira aula no servidor lá, era o seu objetivo? Quando que você imaginou? Eu lembro que eu estava sentado com o Ramon e com a Iná. E eu falei assim, quando a gente tiver 10 mil inscritos, vai ser legal pra caramba. E a resposta do Ramon foi assim, cara, 10 mil é muita gente. Isso nunca vai chegar. E a gente está chegando a 450 quase. Então, nunca foi o objetivo. O objetivo do curso em vídeo nunca foi onde a gente chegou. Mas a gente conseguiu chegar com persistência, trabalho duro, criando conteúdo legal. Tempo. Há quanto tempo que o curso em vídeo existe? Nossa. Quase 5 anos, né? Exatamente. Não foi da noite pro dia isso. Então, outra coisa que as pessoas pensam é que a estratégia é sempre de curto prazo. Existem estratégias de longo prazo, onde você traça o objetivo e a sua estratégia você já traz. Você diz, ó, isso aqui eu quero chegar daqui a 2 anos. É assim que funciona. Não adianta querer resultados imediatos. Resultado imediato na internet é só com coisa errada. E no marketing de conteúdo não é imediato também. Tem um tempo, né? Uma curva de aproveitamento. Tem gente que acha que é só colocar dinheiro no marketing, embute dinheiro lá que o sucesso é garantido. Não é muito garantido, não. A terceira dica da nossa lista é tenha um site. Ué, Guanabara, mas eu tenho uma página no Facebook. Eu preciso de um site? Precisa. Ah, não acredito. Precisa. Mais um perfil no Instagram? Também não adianta. Olha só, ter um perfil no Instagram, ter uma página no Facebook é muito importante. Muito importante mesmo. Você precisa estar onde as pessoas estão. Só que, volto a dizer aquilo que eu já falei alguns minutos atrás. Quando você faz uma campanha no Facebook, você não tem os leads. Você não tem como capturar falando assim, olha, fulano de tal, telefone é esse, mora no estado tal e ele está interessado no seu produto. Para você fazer isso, é só com o site. Sim, você tem que desviar aquela pessoa da rede social para o seu site. Exato. E outra coisa, o conteúdo que você está produzindo para o Facebook, para o Instagram, ele está preso no Facebook e no Instagram. E uma coisa que a gente já falou nas outras aulas é que o conteúdo estando no Facebook e no Instagram, ele não indexa, ele não aparece nos resultados de busca do Google. Exatamente. Então, quando você rolou a tela para baixo e aquele conteúdo saiu da visão do seu leitor, dificilmente ele vai conseguir encontrar aquele conteúdo de novo facilmente com uma busca no Google. Exatamente. Ou alguém que chegou depois e pesquisou aquilo, não vai encontrar. Olha, quando você produz só para o Facebook, você está mostrando o seu conteúdo só para quem te conhece. Quando você coloca isso num site e indexa no Google, você está mostrando o seu conteúdo para quem te conhece e para quem nunca ouviu falar de você. E o seu conteúdo vai estar lá, sabe? Então, assim, é muito importante você ter isso, primeiro, capturar leads, segundo, indexação do maior mecanismo de busca do mundo. É muito importante, indexação é muito importante. O maior mecanismo de busca no mundo. Quanto dinheiro que as empresas gastam de SEO? Nossa. Se não fosse importante, as pessoas não iam gastar dinheiro com técnicas de SEO e pagando profissionais de SEO. E terceiro motivo, terceiro motivo para você ter um site, você colocou tudo no Facebook. Daqui a cinco anos, o Facebook acaba. Não, sabe o que me aborrece mais? Quando o Facebook só mostra o seu conteúdo para uma porcentagem mínima, ínfima, de 2% no máximo dos seus seguidores. Isso é uma regra nova que começou a valer há pouco tempo no Facebook. Ah, já tem um tempinho, mas no início ele mostrava para um universo maior de pessoas. Basicamente, como é que funciona o negócio? Quando você coloca um conteúdo em uma página, não é pessoal, né? É, não é página, falando de página. Na sua página, você tem uma página no Facebook. Você tem, sei lá, 100 mil curtidas nessa sua página. Você tem 100 mil pessoas seguindo e curtindo a sua página. Quando eu crio uma postagem, ele mostra essa página para 100 mil pessoas? Não, ele mostra para até 2%, se não é menos. Uma porcentagem pequena. E aí, o que ele fica enchendo o saco? Olha, vamos impulsionar. Vamos impulsionar. Paga aí para eu mostrar isso para mais gente. Exatamente, então você acaba ficando dentro das regras do Facebook. Então, você está dando o seu conteúdo. O seu conteúdo não vai ser oferecido para todo mundo. Eles vão oferecer para 2%, 3%. Acredito que se você tiver pouco seguidor... Não, quando você tem mais interação, por exemplo, uma página de humor. Uma pessoa marca outra, faz um comentário engraçado. Então, as páginas têm uma interação maior dos usuários. Mas, dependendo do seu produto, essa interação não é tão grande. É uma coisa talvez mais séria, mas... Aí, ele acaba limitando. Aí, ele acaba que ele não mostra para tanta gente assim. Então, dica de ouro. Tenha um site. Cria vários... Dentro de um site, quando você compra um domínio, hospeda no site, você pode ter o seu site, o seu blog, as suas landing pages, que são as páginas para você capturar os leads. Você pode fazer o que você quiser. Você tem o seu e-mail. Você pode pensar, olha, manda um e-mail para contato, arroba, o seu domínio. Você não tem nada disso no Facebook. Em momento nenhum, nós estamos falando aqui, deixe de ter sua página no Facebook. Não, tenha. Porque no Facebook, você vai divulgar o conteúdo que você gerou do seu site. E até porque as pessoas estão no Facebook. É um universo de usuários muito grande. Então, você tem que conjugar as duas plataformas, que é o seu site e as redes sociais. Exatamente. Então, sempre esteja na rede social. Por exemplo, você trabalha com um produto que dá para trabalhar muito com imagem. Eu tenho uma amiga que tem uma loja de sapatos. Pô, sapato, ela bota uma fotinha lá e tal. Todo mundo curte. Curte. Instagram. Instagram é muito bom para o mercado de moda, né? Exatamente. Muito, muito. Facebook, para outras coisas. O YouTube. O YouTube é o segundo maior buscador do mundo. Então, tenha vídeos no YouTube também. Isso tudo é indexado. Então, não joga, não aposta todas as suas moedas num lugar só. Dá uma distribuída e aí a gente volta até a segunda dica, que foi estratégia. Isso faz parte da estratégia. Faz parte da estratégia. E, inclusive, isso leva a gente à quarta dica. A quarta dica é tenha sempre conteúdo interessante. Produza coisas que interessam ao seu público-alvo. Coisas úteis, né? Soluções. Quando alguém fizer uma pergunta ao Google, vai aparecer a solução que você está dando. A solução que você pode oferecer para aquela dúvida, para aquele problema, para aquela necessidade. E você vira referência nesse assunto. Vira. Isso é legal. Quando você consegue ser referência num assunto... Vou dar um exemplo aqui, também do mundo real. Acabei de pensar aqui. Eu tenho uma empresa que faz conserto e limpeza de ar-condicionado. E aí, o que você vai começar a pesquisar? Quais são os termos que as pessoas buscam quando quebra o ar-condicionado? Ah, limpeza de ar-condicionado. Você tenta criar um site, uma página e tudo mais, para limpeza de ar-condicionado. Produz conteúdo. Ensina, mais ou menos, como é que o cara pode fazer uma limpeza caseira. Tirando o filtro, limpando no tanque. Mostrando a importância da limpeza, os ácaros, as doenças respiratórias que aquilo pode causar. Enfim, a gente já está desdobrando aqui o... Deu para entender? Você produz esse conteúdo. O conteúdo não precisa ficar limitado a ar-condicionado. Faz o que o Zane falou. Ó, você vai pesquisar o que é ácaro. O ácaro, cara, bota aquela foto do ácaro. Que você já deixa qualquer pessoa desesperada. O cara não deita nem na cama. Posso encaixar um case aqui que a gente não tinha pensado? Aquele doutor lava tudo. Que ele faz uma faxina no sofá. Ele pega um sofá encardidão. E aí ele começa a passar lá um aspirador, ensabuar o seu sofá. E depois ele passa um aspirador de pó que suga aquela... De pó não, né? Um aspirador que suga aquela água. E aí depois ele mostra a água preta que sai do seu sofá. Entendeu? É muito legal também esse serviço. Você nem imagina que você precisa lavar o seu sofá. O seu sofá fica imundo e você nem sabe. Exatamente. Solta a pele, as pessoas sentam suado. E aí é umidade. Então esse tipo de coisa gera esse conteúdo que cause... Que desperte às vezes as pessoas. Uma necessidade. Um sentido de necessidade. Aí esse cara, ele vai ter que atingir outra pessoa. Que é a que nem sabia que precisava... Aí um vai marcando o outro. Olha o sofá, não sei o quê. Exatamente. Que é o marketing viral. É, ele faz um viral. Quero que viralize. Nossa, mas como me incomoda esse termo. Mas enfim, é uma das maneiras de fazer. Então assim, você nunca vai também apostar num tipo de conteúdo só. O cara do sofá, ele pode até dar dicas de como escolher bons sofás pra... Sim. Ele acabou virando referência, sabe? Quando eu precisar trocar meu sofá, eu vou procurar ele. É isso que acontece. Então, isso a gente falou bastante lá nas últimas aulas, né? A gente não vai nem se deter muito a isso. Sempre que a gente lembrar de algum case, a gente vai falar. Mas produza conteúdo de qualidade. Tentar produzir conteúdo de enganação... Ah, vamos produzir um e-book de duas páginas. Não. Não funciona. Não funciona. Não funciona. E geralmente deixa o seu público-alvo que você queria conquistar... Frustrado. Frustrado e irritado contigo. Então, em vez de virar referência, você ganha fama de enrolão. É isso que você quer? A nossa quinta dica, adapte o seu conteúdo à sua rede. Isso é interessante. Porque assim, eu produzo um conteúdo. Por exemplo, você produz muito conteúdo de blog, né? Você produz muito conteúdo escrito. Você tem adaptações na hora de você divulgar. Sim, você vai pro Facebook de uma maneira, pro Instagram vai em um formato de foto. Exato. Pro vídeo vai no formato especial pra vídeo. A gente faz muito disso aqui na Hostnet. Por exemplo, às vezes eu produzo um vídeo que vai virar uma postagem. Por exemplo, a gente já tá trabalhando de que essa aula já vire uma postagem pra Hostnet. E tem o caminho contrário. Às vezes a Lisane faz uma postagem tão maneira que às vezes eu chego e falo Pô, vou transformar isso num vídeo. Às vezes ela me pede, olha, transforma isso num vídeo. A gente também faz uma outra coisa. A gente pega um podcast e transforma também num vídeo. Pra quem não vai baixar o podcast, mas pode acompanhar aquele conteúdo pelo YouTube. Exatamente. Então a gente gera o conteúdo pra diversos formatos. Isso. A gente tinha uma época que a gente transcrevia os podcasts. Sim. A gente ia lá digitando, era a manzinha que fazia, né? Isso é bom pra indexação. Pra indexação. Porque o áudio não vai ser indexado, mas o texto vai. Se você ficar uma hora batendo papo e conversando, esse conteúdo, ele não pode ser indexado pelo Google. Aí o que a gente fazia? Tinha uma pessoa que ia lá, digitava todo o conteúdo, ficava ouvindo e digitando. E isso virava uma página. Então isso era importante. Dá um trabalho... Ah, mas se o cara tá pensando nesse momento... Ah, mas isso dá muito trabalho. Mas isso é indexação. É SEO, é... Uma frase que você falou... Trabalhar dá trabalho. Você falou hoje. A Lisane chegou aqui e falou, nossa, trabalhar dá trabalho, né? É exatamente por isso que se chama trabalho. E aí é o seguinte, olha só. Essa dica, você tem sempre que pensar. Por exemplo, imagem pro Facebook é igual a imagem pro Instagram, por exemplo? Não, geralmente não. Uma é mais quadrada, outra é mais retangular. O Facebook tem umas regras que quando você vai patrocinar a imagem... Exato. Ela não pode ocupar mais de tantos quadrantes... Não pode botar muito texto... Então, assim, cada rede tem a sua regra de funcionamento. Não, você pode até no Facebook botar mais texto que o necessário. Você não pode impulsionar. É, mas se você quer patrocinar aquele texto pra atingir um número de pessoas maior... É. Então, você vai ter que seguir as regras do impulsionamento. Tá, e não entra nessa que o pessoal fica assim... Ah, não, mas no Facebook eu vou te dar umas dicas pra você divulgar o seu vídeo sem precisar colocar dinheiro. Cara, se você hoje em dia, no Facebook, com as regras que ele está, quiser impulsionar alguma coisa, vai ter que botar dinheiro. Vai. Infelizmente, é assim, infelizmente. Não tô dizendo que isso é maravilhoso, que... Não. As regras do Facebook, elas caminharam pra isso. E a tendência daqui pra frente é piorar. Então, abre o olho, vê quais são as regras, adapte isso. Por exemplo, o Twitter, frases pequenas, o Instagram, imagens... O Twitter agora permite imagens também. Agora não é de um tempo. Ele também tem a opção de você fazer um upload de imagem. Você também pode usar essa imagem pra ajudar no visual, chamar atenção na timeline das pessoas. A gente tem feito muito isso. Quando eu vou lançar um vídeo no curso em vídeo, assim, mais parrudão, mas que deu um trabalho grande, que eu sei que vai dar divulgação, eu gravo uma chamada específica pra cada rede. Uma chamada pro Instagram, uma chamada pro Facebook. Você faz um teaser, né? Exatamente. Chamando a pessoa do Facebook pro seu YouTube. E olha que são ferramentas do mesmo dono, né? Eu tenho feito até pro WhatsApp, vou te falar. E, por exemplo, no Instagram, ele não deixa você colocar um link, a não ser que você pague. Ah, é? Se você pagar, vai. Ah, eu só não sabia, viu? Eu tenho, até nos stories do Instagram, tem um negocinho que é quando você arrasta pra cima, você pode colocar um site. Ah, é verdade. Tem o... Só que isso é só no pago, no grátis. E você também não pode ser um perfil, você tem que ser uma página. Exatamente. Ah, a gente tá, cara, a gente tá num momento de turbilhão. O WhatsApp vai começar a lançar o WhatsApp empresas. Então, tenta colocar isso dentro da sua estratégia. E isso nos leva à sexta dica, que é a gente adaptar o nosso conteúdo sempre pensando na indexação. Já falamos um milhão de vezes. Hoje, se você não tá no Google... Você não existe. Você não tá sendo descoberto. Quem não é visto, não é lembrado. Exatamente. Então, esteja no Google e pense tudo da maneira como o Google funciona. Lili, se a pessoa... Mas, eu não sei como o Google pensa. O que é o estudo? Quais são as técnicas que eu tenho que estudar? SEO e SEM. Isso. SM e SEO. Procura as siglas. S-E-M e S-E-O. Procura. A gente vai falar um pouco sobre SEO e SM dentro do curso de Marketing Digital. Mas vai ser uma coisa bem superficial. Eu recomendo fortemente, se você tá interessado nisso, pesquisa aí quais são os formatos, dicas de SEO. Tem muito conteúdo em relação a isso. SEO também é um assunto muito rico dentro do Marketing Digital. Muito, muito, muito. E tem muita gente boa fazendo, né? Sim, tem uma galera aí. Chegamos aqui à sétima dica, que é divulgue para o seu nicho. Lisane, às vezes o cara vai querer uma campanha, aí ele quer divulgar. No Jornal Nacional. É, divulgar no Jornal Nacional, por exemplo. Vamos criar um exemplo prático aqui. O cara que vende equipamento para pessoas que fazem eletrônica, fazem dispositivos eletrônicos. O cara, ela trabalha com eletrônica, faz placa, ele vende esse serviço. O que é melhor para ele anunciar? No Jornal Nacional ou num grande evento de eletrônica das pessoas que produzem coisa? Claro que é com segmentação. Vai ser mais barato. O Jornal Nacional vai ter que botar um dinheirão. Vai falar para um monte de gente que não sabe do que se trata. Enquanto se ele tivesse buscado o nicho das pessoas que trabalham e estudam sobre aquilo, ele gastaria menos e acertaria mais pessoas com atenção voltada para aquele serviço. Vou usar o exemplo típico que a gente tem no Facebook. O cara quer divulgar um produto dele. Aí o que ele faz? Ele entra nessas comunidades que tem milhões de pessoas. Sim. Comunidade de piada. Não é nem de piada, mas uma comunidade gigante que se chama Capinaremos no Facebook. Tem milhões de pessoas. Aí o cara entra no Capinaremos e bota, olha, eu conserto o ar-condicionado. Eu vendo parafuso. Cara, um monte de gente vai ver e diria mais, vai ver e vai se irritar. É gastar energia com uma coisa que não vai trazer retorno, vai incomodar as pessoas. Exato. Então a segmentação também é muito importante. É você descobrir onde está o seu público-alvo e falar com pessoas que têm interesse naquele assunto, naquele serviço. Exato. Quando a gente estava lançando, por exemplo, o curso de Python. Eu não fui lá no Capinaremos e falei, galera, vamos lá aprender Python. Python? O que é isso? É de comer? Exatamente. Então isso não funciona, gente. O que eu comecei a fazer? Eu já participava do grupo da comunidade Python Brasil, que tem muito menos gente do que o Capinaremos. Mas eu tenho certeza que 100% das pessoas que estão ali, elas estão interessadas em Python. Eu esperei acumular umas 4, 5 aulas e falei, galera, olha só, humildemente, vim aqui apresentar o meu projeto. Eu não fiquei assim, toda aula que saía eu ia lá e publicava. E aí eu comecei a ter uma estranha. Oi, quer fazer curso de Python? Oi, quer fazer curso de Python? Isso é muito chato, cara. Não faça isso. Galera que fica nos comentários do Facebook ou no comentário do YouTube, dizendo, visita a minha página. É o pago. Cara. Não, é engraçado, por exemplo, o YouTube agora já está tirando isso. Já está colocando como spam. Então eu que sou o dono da página já começo a receber, ó, esse cara que está tentando fazer spam, ele está tentando fazer. Aí ele automaticamente é bloqueado. Então, cuidado com isso. As próprias redes sociais estão indo contra esses spammers. E às vezes a empresa contratou um sobrinho e ela nem sabe que o cara está fazendo spam com a marca dela. Então, assim, isso vale não só para o profissional, como também para quem vai contratar um serviço desse, né? Exato. E aí, assim, só terminando essa história lá que eu usei de estratégia lá na comunidade do Python Brasil. Inclusive, um grande abraço para todo mundo. Os administradores lá sempre me trataram com o maior respeito. Quando a galera vinha meio que agredir e falar, ah, mas o pai... Porque o grande problema era o seguinte, Python é uma linguagem grátis. E aí eu estava fazendo um curso que eu arrecadei dinheiro. Aí as pessoas começaram a jogar pedrada e tal. Aí os administradores falaram, não, cara, o cara recolheu dinheiro para poder fazer uma livre, de graça para todo mundo. Então ele pode sim divulgar. Mas aí eu parei de divulgar. Por quê? Porque as próprias pessoas viram que o meu conteúdo era de qualidade, que foi a nossa dica um pouquinho antes ali, e começaram elas mesmas a divulgar. Então... Então isso incluiu uma coisa que nem estava no nosso script, que é também o engajamento. Exato. Quando você tem um conteúdo legal, você cria um engajamento com o seu público segmentado. Exatamente. E aí, assim, por exemplo, uma coisa que eu não faço muito no curso em vídeo, porque eu não tenho tempo mesmo, é responder as perguntas dessas pessoas. Ah, mentira. Você não faz nada, você não quer responder. Não consigo, cara, infelizmente, eu não consigo. Queria ter mais tempo, mas os dias só tenho 24 horas e eu tenho um monte de emprego, então, tipo... Para de dormir, Guarnavara. Exatamente, estou pensando nessa possibilidade. Para de dormir, tá? Eu já estou organizando aqui para todo mundo... Para eu parar de dormir. É, não é para você, claro. E eu não. Você vai estar em casa dormindo. Eu preciso dormir, senão eu fico muito chato. Você não dormiu? Chegamos à nossa oitava dica, que é muito importante, que é o seguinte, você botou o seu objetivo, traçou a sua estratégia, produziu um bom conteúdo, divulgou legal para as pessoas. Prontos? Já posso parar? Não. A oitava dica é acompanhe as suas métricas. Isso é muito importante. O que seria isso? Bem, na internet você tem o Google Analytics, que é para os sites. Grátis. Grátis. É um serviço do Google. Sim. No Facebook, no Instagram, todas essas plataformas, elas te dão estatísticas sobre o seu público, sobre o aproveitamento das suas postagens. Então, você tem que pegar, interpretar esses dados e entender se aquilo ali está dando o resultado que você traçou. Se tem a ver com o seu objetivo e com a sua estratégia. Então, as métricas são muito importantes porque é a partir da leitura daqueles relatórios que você vai analisar se a sua estratégia está certa e qual o rumo tomar. Se você precisa manter esse rumo, se você precisa pensar em outras coisas, porque o aproveitamento não está sendo o que você esperava. Assim, a não ser que o cara esteja com dinheiro sobrando, está querendo queimar dinheiro aí. Quem está com dinheiro sobrando, Gustavo? Eu não estou. Você está? Não. Então, a gente está dando dicas aqui para quem não está com dinheiro sobrando. Se por acaso você... Quem está... Olha só. Quem está com dinheiro sobrando não joga para perder. Banco joga para perder? Não, jamais. Ninguém joga para perder. É verdade. Está certa. É porque tem muita gente que acha que é só dar o dinheiro para o Facebook, dar o dinheiro para o Google e pronto, já é sucesso, já é garantido. Não é. Inclusive, o Facebook teve uma época aí, foi no meio do ano, que eles divulgaram que as métricas deles não estavam sendo totalmente honestas. A gente já tinha falado sobre isso. Já. A gente chegou a fazer algumas campanhas patrocinadas e a gente via que a entrega estava entregando para umas pessoas muito fora do padrão. É porque quando você faz uma campanha no Facebook, você diz quais são os perfis que você quer. Ah, eu quero mostrar para homens e mulheres... De tal região, de tal idade. No surdeste. Surdeste é quem é surdo. Lá no sudeste, que tem uma idade de tanto até tanto e que tem interesses em tecnologia. Teoricamente, você vai confiar que o Facebook vai entregar só para essas pessoas. Não, aí tinha pessoas de idades diferentes, de regiões diferentes. Exatamente. Aí depois eles revisaram essa... E aí eles devolveram dinheiro para uma galera. Devolveram. Não sei se a Hostnet recebeu o dinheiro de volta, mas... Não, não recebeu. Eles devolveram uma grana para uma galera, para essas marcas grandes. Eles falaram, não, a gente não foi totalmente honesto, não sei o quê. Então, nem nisso a gente pode confiar de terceiros. Pode... Ah, você está me dizendo que você não confia no Facebook e confia no Google? Eu estou dizendo que eu não confio em nenhum deles. Infelizmente, colocar dinheiro e divulgar e incentivar a divulgação é uma coisa necessária. Mas não confie cegamente. Por que o Facebook provavelmente fez isso? Porque as pessoas estavam acostumadas com um número grande. Nossa, cheguei a 45 mil pessoas? Ponto. Ele nem olhou a métrica. Ele não olhou para quem chegou. Ele não olhou quem interagiu. Às vezes ele diz assim, mostrei para 50 mil pessoas. Ele não disse dessas 50 mil quantas se interessaram, quantas ficaram mais tempo lendo, quantas consumiram o seu produto. Não adianta, isso não tem como. Então, fique de olho nas métricas, saiba medir. Saiba interpretar os relatórios. Exatamente. E a nona dica também tem a ver com isso de métrica, que é faça automação de marketing. O que é automação de marketing? Isso a gente está amando, né? Poxa, é o que eu tenho mais visto nos últimos meses, é a automação de marketing. Bem, a automação de marketing é uma técnica que está muito em alta agora no mercado digital. É que é você usar o software e você monitorar a movimentação do seu visitante através do seu site. Então, cada página que ele visita, quanto tempo ele fica no site, o que se ele se cadastrou, se ele chegou perto de se interessar, se ele chegou perto de comprar e não efetivou a compra. E a partir disso você cria estratégias para fazer contato com aquelas pessoas de forma automatizada e você cria rankings de interesses que você vai... Disparo de e-mails. Você vai definir a pontuação a partir de cada ação que aquele usuário faz. E qual é a vantagem disso tudo, Guanabara? É que você vai trabalhar com quem está interessado. A partir daquele ranking... É tiro certo. É tiro certo. Você não vai ficar tirando para tudo que é lado. Então, se você tem uma equipe de vendas, você vai ligar para alguém que nem sabe que o seu serviço existe ou você vai ligar para alguém que está visitando o seu site naquelas horas, que visitou o seu site um dia atrás? Por exemplo, o cara entrou no site, eu vendo sapato. A pessoa vai entrar no seu site, vai navegar lá, vai ver... Ah, eu vi o sapato preto, o sapato azul e o sapato... Isso aí é pra caramba de sapato, tá vendo? E o sapato vermelho. Aí ele ficou mais tempo nesse. Só que é o seguinte, você pode falar assim, olha, receba mais informações aqui sobre sapatos e tudo mais. O cara vai lá e bota o e-mail dele. Você automaticamente já consegue monitorar tudo o que está acontecendo. Você está automatizando o marketing. Então, você vai ter lá na sua tela, se você quiser, você pode ter o telefone do cara. Você pode pedir isso pra ele. E aí você pode ver, ligar para uma pessoa que hoje de manhã viu o site do sapato vermelho. E falar assim, olha, nós temos aqui uma promoção do sapato vermelho. O cara, caramba, o sapato vermelho que eu estava olhando hoje. Ó, a gente está com uma promoção, 10% no boleto, ou não sei o que. A gente chega em tantos dias aí na sua casa. Entregou. Você não está ligando para 50 mil pessoas oferecendo sapato vermelho. E isso gera economia de dinheiro, de tempo, de energia. É, porque você vai vender... Você ir na pessoa certa. Você vai vender para quem está querendo comprar. Existem até umas estratégias de remarketing nessas redes sociais. Que também tem relação, né? Quantas vezes você entrou, sei lá, no Mercado Livre, pesquisou um monitor de computador e daqui a 5 minutos estava recebendo propaganda do mesmo monitor. Em vários outros sites que você visita. É isso. E outra coisa, você pode constantemente mandar mensagens para todas as pessoas que se interessaram por comprar sapatos vermelhos. E que querem receber mensagem. Exatamente. Então, isso tudo é automação de marketing. Inclusive, a próxima aula, a gente vai falar muito sobre automação de marketing. Eu vou trazer uma pessoa especial que vai falar sobre uma ferramenta em que a gente vai destrinchar ela aqui no curso de vídeo de marketing a partir da semana que vem. É, tem empresas que cobram uma fortuna por automação de marketing porque é uma coisa que está muito em alta. Exato. E essa plataforma que a gente vai mostrar aqui é uma plataforma open source. Você vai gastar zero, Fih. Zero reais. Você só vai gastar a sua cabeça, a sua criatividade. É bom que você saiba. Tem que ter um plano de hospedagem, você tem que ter um site e aí esse site pode ser automatizado utilizando a ferramenta que a gente vai mostrar. Por isso que é importante ter um site. Ter um site. Então, a gente está juntando tudo isso para que você possa entender e compreender. É muito mais fácil, em vez de você botar um call center lá para ligar para 200 mil pessoas num banco que você comprou, um banco de telefone que você comprou lá de sei lá de quem, você prepara o seu banco com pessoas que realmente estão interessadas na sua marca. Que é segmentação, de novo. Exatamente, que a gente também já deu a dica. Está tudo costurado numa coisa só. Exato. E a nossa última dica é prepare-se para as vendas. Pois é, porque você fez todas essas ações e lá no final você precisa converter, você precisa transformar isso em resultado, em vendas, em lucro. Capitura de lead, você vai para o teu objetivo lá. Prepare-se para, não seria só prepare-se para as vendas, prepare-se para atingir o seu objetivo. Você tem que estar preparado. Se o seu objetivo é venda, o teu site tem que estar no ar, a sua loja tem que estar no ar. Não adianta você fazer toda a estratégia, bota o dinheiro, traça, mostra para o público. O seu atendente tem que estar lá para falar com a pessoa, se ela tiver uma dúvida. O seu conteúdo tem que estar pronto. O seu produto, se for uma loja virtual, você tem que estar com o produto pronto para enviar. Exatamente. Então assim, é o dever de casa que tem que estar pronto na hora que você conseguiu converter o seu objetivo. O objetivo, vender produtos. Aí traça tudo bonitinho e aí no final... Não tem produto. Ah, o produto não chegou ainda. Jogou tudo pela janela. Então você tem que estar preparado para entregar aquilo que você está precisando. Tem até um case, eu não me lembro qual foi a marca, eu acho que foi a Fiat. A primeira vez que a Fiat anunciou no Big Brother Brasil. Que eles botaram lá, acho que era o Palio, não me lembro muito bem. Ah, o novo Palio e tal, não sei o quê. Porque se você clicar aqui, você vai jogar, tinha um joguinho, que quem conseguisse mais pontuação nesse joguinho, ganharia um Palio. Não me lembro bem como é que era o negócio, pode ser que eu esteja errado. É um carro da Fiat. É um Fiat Uno, não sei lá como é que era o negócio. Mas o fato foi, eles anunciaram no Big Brother. O Brasil estava vendo. O site caiu imediatamente. E aí começou o quê? Um movimento no Twitter das pessoas falando mal da Fiat. Reclamando. Isso é, a Fiat traçou uma estratégia, que era vender carro. Traçou uma outra estratégia, que era a divulgação da marca, do novo carro e tudo mais. Chegou na hora de atender. O dever de casa não estava pronto. Eles não dimensionaram os servidores, não prepararam tudo. Parece eu, quando eu lanço o curso novo do curso em vídeo, que não aviso lá na Hostnet que é para aguentar. Porque assim, toda vez que eu lanço um curso novo no curso em vídeo, eu tenho que avisar lá no suporte. Falar, ó, vem uma enxurrada aí. Aí eles já se preparam, dimensionam tudo. Vai dimensionar, vai ajustar para um servidor. Exatamente, mas eu sou burro. Eu esqueço e aí eu coloco. Só quando cai, aí eles resolvem, graças a Deus. Isso aqui é a estratégia. Ele errou na estratégia. Eu sou burro. Eu estou falando, por isso que eu trago a Lisane. Beleza? Temos mais alguma dica? Temos mais um milhão de dicas, mas aí o vídeo não pode ter um milhão de horas, né? Exatamente. A gente conseguiu cobrir dez dicas. Eu vou enumerar cada uma delas aqui rapidinho. Vou olhar para o lado, tá? Desculpa aí. Ó, primeira dica. Tenha um objetivo definido. Segunda. Crie uma estratégia para chegar nesse objetivo. Terceira. Tenha um site para ajudar nisso tudo. Quarta. É por olhar para você ou é por olhar para a câmera? Eu errei, eu fiz quatro assim. Ofereça um conteúdo interessante. Quinta. Adapte-se às mídias, né? Oferecer uma coisa adaptada à mídia. Sexta. Crie um conteúdo pensando na indexação do Google ou de qualquer mecanismo de busca que seja importante para você. Sétima. Divulgue para o seu público. Tenta fazer uma segmentação legal para você gastar, economizar, mostrar para menos pessoas, mas que o maior número dessas pessoas sejam interessadas no seu produto. Oitavo. Acompanhe as métricas. Não adianta nada você botar o seu dinheiro, botar todo o seu esforço, se você não acompanhar se deu tudo certo ou não. Nono. Utilize... Já errei de novo. Nono. Utilize o sistema de automação de marketing. Essa dica, ela é muito nova, né? Ela é nova. Ela é muito recente. Revolucionária. Exatamente. É a fórmula para você ganhar milhões. Não. Estuda essa parada que você vai ver que vai te ajudar. E décimo, prepare-se para as suas vendas. Prepare-se para cumprir o seu objetivo. Dez dicas importantes. Dez dicas que a gente ficou de blá, blá, blá aqui, né, Lili? Foi muito blá, blá, blá. Eu não vou mais vir aqui, não. Eu não vou mais vir aqui, não, que ele fica blá, blá, blá. Cara, olha a quantidade de dicas práticas. Olha a quantidade de cases que a gente citou aqui. Se você tem algum case, se você tem alguma dica extra, coloca aqui nos comentários. A gente está... A Lisane sempre está de olho, né, Lili? Eu estou respondendo. Eu estou respondendo. Você responde como você ou como host net? Como você. Então, coloca, cara. Se tem alguma dúvida, coloca aqui embaixo. Está muito legal essa interação com as pessoas. Se você acha que foi, ah, sei lá, não sei quanto tempo vai ficar isso aqui, 40, 45 minutos de perda de tempo, coloca aqui embaixo e explica por que você acha que foi perda de tempo. A gente tentou dar dicas importantes que talvez você não saiba. Talvez você está dizendo que é perda de tempo e que você já saiba essas dicas. Pode ser. Não tem nada de errado com você ser avançado e querer mais. Mas a nossa proposta aqui é para quem não sabe nada de marketing. E para quem não sabe nada, essas dicas foram valiosas para caramba. Eu sou um cara de tecnologia. Quando eu comecei a trabalhar com marketing com a Lisane, eu não sabia nada disso. Eu me aprofundei. Teve uma época que eu era bem aprofundado em SEO, que eu estudei para caramba. Na época que o SEO era bem no iniciozinho, assim como a automação de marketing está começando agora. Então, use essas dicas. Se, às vezes, o vídeo ficar grande demais, tenta particionar ele em dois momentos do seu dia. Vou ver um pedacinho agora, vou ver depois. Vou ver tudo de uma vez, depois dou uma revisada. Aproveite o nosso conteúdo. Ele está sendo feito com todo o carinho e toda a dedicação para vocês. Beleza? E, mais uma vez, eu venho te pedir. Divulgue. É isso que a gente está fazendo? Bota lá no seu... Você participa de um grupo de marketing digital? Divulga. Fala, olha só esse curso que o cara está fazendo desde o zero aqui, dando as dicas para quem está começando. Às vezes, na comunidade, Lili, o cara está em um grupo do Facebook. Aí, chega um cara e fala assim, pô, estou começando agora no ramo de marketing digital. Que conteúdos você me indica? Já vi várias vezes. Já vi várias vezes, Lili. Muito obrigado a todos que estão compartilhando. Muitas vezes. Fala, ó, você quer um conteúdo de qualidade e realmente de graça? Porque no marketing, a gente sabe, né? Marketing de conteúdo... Não existe almoço grátis. Eu faço o conteúdo, deixo de graça um pedaço e depois eu vendo o outro pedaço para você. Está errado isso? Não, não tem nada de errado. É só o objetivo dele. É a estratégia e o objetivo. Exatamente. A nossa estratégia e o objetivo é um pouco diferente. Então, acaba que o conteúdo vai mais aprofundado e de graça para você. Então, divulga isso. Valoriza isso que a gente está fazendo por vocês. Beleza? Já querido, terminamos, né? Terminamos. A minha parte encerra aqui. No próximo... O curso de marketing digital continua. Não é mais com a Lisane a próxima. Não é mais comigo agora. A gente vai falar com quem é? Não, vamos falar. Deixa na surpresa. Na surpresa, então, tá. E, assim, na próxima a gente vai começar a falar sobre automação de marketing, mas nada impede da Lisane voltar aqui se vocês colocarem dúvidas pertinentes. Então tem que colocar, né? Coloca para a Lisane voltar, bota perguntas e tal. Dá sugestões. O curso não está 100% fechado. Não é um curso rígido. Se você der uma sugestão legal, pô, grava uma aula sobre tal coisa, tal coisa. Talvez a Lisane volte aqui, apesar de eu não gostar muito dela, né? A gente consegue. Me ama. Me adora. Prazer. Beleza, meu querido? Desculpa aí minha voz. Eu estou perdendo minha voz gradativamente a cada dia. Não, é só essa semana. Não é a cada dia vai piorar cada vez, não. Mas essa semana foi... Não, porque você já tem a voz esquisita. Ainda vai ficar... Ainda vai perder aí... É verdade. Não é problema. Vou ficar crescendo um pato rouco. Tranquilo? A gente se vê no próximo vídeo. Já se prepara que vai ter muito conteúdo legal sobre automação de marketing que começa na próxima semana. Um grande abraço. Tchau, tchau. E até a próxima.